Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, gente, a iluminação do vídeo mudou porque aqui em Fortaleza está chovendo muitíssimo, graças a Deus, gente aqui pro nosso Nordeste chuva é benção, benção de Deus, benção maravilhosa, né? e bora lá nossas resenhas, bom dia, boa tarde, boa noite, né gente? Sejam bem-vindos ao nosso canal, você que é novo e bora lá nossas resenhas gente, eu estava lendo os comentários dos nossos vídeos aí uma pessoa comentou assim, olha Mika, vai no canal de fulana, de tal que tem um babado forte lá pra você e eu fui, gente, não vou falar o nome dela aqui que eu esqueci, gente é tanta coisa, vocês verem eu com a mesma brusinha é porque eu faço vários vídeos, gente, quando eu faço vários vídeos e colocando durante o dia, vocês entendem, né? aí, gente, tem uma plataforma, vocês conhecem, já ouviram muito falar, né? que muitos YouTube estão divulgando é uma plataforma de venda, gente, que é o Hotmart e essa menina, gente, ela... eu achei ela muito sincera, viu? muito sincera mesmo nota 10 pra atitude dela ela não deixou se corromper lembrando, gente, que não é a plataforma Hotmart que... que tá com... com... com coisa... com coisa errada não é a plataforma, gente, é só a plataforma online é... é as pessoas... é... é as pessoas que vendem os pacotes vocês estão entendendo? o problema não é com a plataforma é com as pessoas que colocam, que vendem que tão fazendo as coisas erradas elas não tão trabalhando, gente, com honestidade não tô dizendo todo mundo, gente espera, não é todo mundo algumas pessoas porque, gente, pra ter... pra ter um ganho bom segundo eles, tem que ter muita pessoa no Instagram mas só porque eles não avisam, entendeu? eles vendem gato por lebre vocês estão entendendo aí? tem gente, segundo ela tem gente que tem... que tá... tá vendendo, né? que entra na plataforma compra a curso de 300 reais muitas... muitas delas são desempregadas, gente aí compra esse curso pensando que vai vender se iludindo que vai ganhar dinheiro e, na verdade, gente, se estrepa todinho porque não é nada daquilo que as pessoas estão pensando mas lembrando, gente, aqui que não é a plataforma Hotmart e sim... é... o... as pessoas que vendem os cursos entendeu? que vendem os cursos por exemplo eu acho que eu entendi direito é... você tem... você tem um livro você tem um curso você coloca lá na Hotmart entende? aí você vai ter que vender vender aquele curso e muitas pessoas vendem mas não dizem como é que funciona por quê? que é uma ilusão ai, tô ganhando um rio de dinheiro sim, tá ganhando porque tem muitos muitos inscritos, né? e os inscritos confiam em você e você vai e vende mesmo mas a pessoa que tem consciência, gente já sai, ó, de fininho como essa menina que fez o vídeo eu simplesmente... ela está de parabéns em relação a isso de... de... de não passar panos quentes em coisas que tá errada gente, eu vou... depois daqui eu vou ver se eu encontro o vídeo dela pra mim deixar o nome dela aqui nos comentários pra vocês irem lá ver esse vídeo tá bom? pois é isso, gente é... pelo que ela falou é ilusão é um dinheiro jogado fora que a pessoa só tem muito dinheiro se você vender você tem que vender pra outra pessoa e muitas vezes a pessoa que você vende não vai ter rendibilidade por quê? porque não tem muitos seguidores não tem como vender aquele produto porque não é todo mundo que compre entendeu? então, gente é a ilusão, né? a ilusão do dinheiro fácil não sei se eu expliquei direito pra vocês aqui, gente mas minha intenção foi... foi... foi explicar direito se eu não tivesse explicado direito é... digam aí nos comentários não sei se eu vou deixar ativo os comentários porque vocês estão sabendo, né? da represária que o nosso canal tá passando sobre os comentários de ofensa de bullying de racismo entre outras coisas e é isso se vocês gostarem do vídeo, gente dá um joinha e não se esqueçam de se inscrever no nosso outro canal pra ver se tá gravando não se esqueçam de se inscrever no nosso outro canal sobre a verdade tá bom? beijão, ó e até o próximo vídeo e aí e aí